Amores, amigos, queridos, hoje eu quero apresentar para você o seguinte método de marketing digital. Como fazer sua primeira venda em 7 dias de Pedro Marões. Será que vale a pena? Será que funciona? Será que realmente se você fazer o método passo a passo, fazer tudo certinho como ele manda, será que você tem a sua primeira venda em até 7 dias? Então, eu já fiz esse método, já tenho a minha prova, o meu pensamento sobre esse método e eu vou falar para vocês. Então, vamos começar com o vídeo de hoje? Então, você que ainda não é inscrito no meu canal, convido você para se inscrever no meu canal. Temos conteúdo toda quarta-feira. Então, vamos para o tema de hoje? Então, eu vou fazer um vídeo pela tela do meu telefone, vou mostrar para você todos os módulos, do início ao fim. Vou mostrar qual o conteúdo que ele tem, que tem no método e se funciona. Para vocês, é que funciona sim, porque eu fiz esse método, primeira venda em até 7 dias, e consegui a minha primeira venda, depois de 3 dias de estudo, eu nem tinha terminado todo o treinamento e já tinha feito minha primeira venda. Mas aí, eu vou mostrar o conteúdo, o treinamento dentro do meu telefone. Então, vamos para o vídeo de hoje? Vamos falar sobre esse vídeo, que é muito importante. Pessoas que talvez estão querendo entrar como afiliado, escolher um treinamento, eu indico esse vídeo. E outra, antes de mostrar a vocês, na tela do meu telefone, tem algo que me chama a atenção. Então, não só esse treinamento tem, mas em outros treinamentos tem. Por exemplo, se você fazer tudo certinho e, assim, não conseguir fazer sua primeira venda em até 7 dias, ele devolve o seu dinheiro. Então, tem, assim, uma segurança, né? Se você quer fazer, fazer tudo direitinho, passo a passo e não conseguir. Tem a sua garantia de ir até 7 dias. Então, sem enrolação, será que funciona mesmo? Eu já dei a minha opinião, já falei o meu testemunho que funciona. E a partir de agora, vamos para a tela do meu telefone. Então, eu vou entrar aqui agora no tom, onde está o método que eu estou falando para vocês. Aqui está, método primeira venda em até 7 dias. Vou entrar aqui para mostrar os módulos. Aqui tem o módulo 1, que tem a importante, é importante, responda antes de continuar. Aula, introdução. A 2, como eu cresci tão rápido no marketing digital. A aula 3, que é o suporte. Aqui a aula, o método 2, é falando sobre mentalidade. O que você precisa. A mentalidade de sucesso no marketing digital. A mentalidade de execução constante. A mentalidade de não desistir. E a mentalidade, a quarta aula. E depois tem o módulo 3. E nesse módulo 3, tem várias aulas aqui. Introdução. O que é possível fazer no marketing digital. Porque alguém compra alguma coisa online. Como é frutos de uma compra infinita. Como escolher um produto campeão. Aí tem o módulo 4. O cadastro nas plataformas passo a passo. Aqui te ensina a você cadastrar nas plataformas. Por exemplo, na Edu, na Hotmart, na Brian. E outras também. Tem o módulo 5. As estratégias para você vender. Por exemplo, aqui tem a estratégia do Instagram. Do WhatsApp, do Instagram pessoal. Do script. Que ele vai te dar aqui de graça. Para você poder copiar. É muito bom. Tem pessoas conhecidas. Tem estratégia extra. Material gratuito. Material gratuito. E agora tem o e-book. Que é muito bom. A estratégia do e-book também. Aqui o módulo 6. Eles estavam no resultado. Vamos abrir aqui. Aqui tem. Não sei por que, onde começar. Qual é a sua postura. Os maiores erros. De quem tenta fazer a primeira venda. Não estou conseguindo vender. E ele te dar mais bônus. Aula secreta do parquista. O vendedor. Aqui acho que é para ensinar você a fazer tráfico pago. Aqui é mais outra aula. Na verdade, o tráfico pago é na aula 8. Essa eu vou entrar aqui para te mostrar o que é. É parquista. O vendedor. Acho que foi o vendedor que conseguiu vender. E, assim, tem vários bônus. Depois da aula, ele te dá mais quatro bônus. E é muito bom. Vamos entrar aqui nos bônus para você dar uma olhada. Aqui o bônus 2. Vários presentes que ele te dá. E aqui o último. Que é as pessoas que entram no marketing digital. Aqui é como se fosse testemunho. Que compraram o método da primeira venda e teve resultado. E agora, vou mostrar um pouco dentro. Como funciona. Vou caçar aqui um vídeo. Aqui. Vamos falar aqui da aula 5. Só para mostrar para vocês como que funciona aqui. Aqui. Ele é o... O povo de uma voz. Seja muito bem-vindo a mais essa aula. E olha, eu acredito de coração que mentalidade é uma coisa muito importante para você destravar o resultado do mercado digital na sua vida. Para você ser uma pessoa melhor. Para você agir como uma pessoa rica. Para você se portar como uma pessoa rica. E para você ter resultados de pessoas prósperas. Para isso, você tem que melhorar a sua mentalidade. Quando lá em 2018 aconteceu várias coisas comigo, eu tive que melhorar a minha mentalidade. Lendo bons livros. Acompanhando bons empresários. E mudando as minhas amizades. Mudando os locais que eu ia. E eu desenvolvi um treinamento chamado A Mente de um Campeão. Que é um treinamento completo de mentalidade. Que eu vou colocar lá todos os conceitos que me ajudaram a enriquecer através do mercado digital. E a enriquecer na vida. A ser um jovem... O bom dele é que, por exemplo, se você se afiliar nesse produto. E alguém comprar esse produto. E se a pessoa comprar mais produto, você ganha comissão. Através desse produto aí. Aí eu vou voltar aqui e vou dar a minha opinião. O que eu acho. Como eu falei pra vocês, a minha opinião foi muito boa. A respeito desse método. Porque eu comecei a fazer ele. Com três dias eu fiz a minha primeira venda. E assim, mesmo se eu não tivesse feito a minha primeira venda. Eu continuaria, né? E assim... Aqui tem a oportunidade de que... Se você não conseguir fazer a primeira venda. Se você fazer as estratégias que ele fala que tudo é pra você. Se você não conseguir fazer a primeira venda. Eles devolvam o seu dinheiro. Então, é muito bom. Então, quem não fez. Quer fazer. Eu indico esse método. Realmente funciona. E vale a pena. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.